É só o que está. Dina Ávila, hoje que mora-se os 30 anos do Grupo Folclórico dos Rosais, tu há quantos anos participas neste grupo? Eu participo no grupo há cerca de 8 anos. Como é que foi a entrada para este grupo? Convite? A vontade própria? Como é que aconteceu? Não, não, foi mesmo um convite por um casal que frequenta aqui o grupo que me lançou o desafio porque soube que eu gostava de dançar e convidou-me então para vir ao Grupo Folclórico dos Rosais. Quantos anos isso aconteceu? Há cerca de 8. Cerca de 8, estás por aqui? Tu, quando entraste, já sabias música, bailar, chamarritas e bailes de roda ou como é que isso funciona? É assim, bailes de roda e as chamarritas que nós conhecemos as tradicionais, sim, já sabia. Mas Folclórico é diferente. Tive que voltar a aprender as modas, as passagens, é completamente diferente. Claro que tive que fazer os ensaios juntamente com o restante grupo. O dia de ensaio é um dia de chatice para ti? Não, é um dia que já está tudo organizado, já está tudo planeado. Como foi falado no evento lá em cima, sim, às vezes estamos mais cansados do dia a dia e às vezes não temos muita vontade de vir, mas a gente já sabe que aquele dia é para aquilo e então a gente já está preparados e vem. O Infofajão já fez várias reportagens deste grupo e por várias vezes já te filmou como mandadora. Isso é uma coisa pouco comum. Como é que aconteceu contigo? Pronto, o seu Gil na altura ficou sozinho e precisava de alguém. Mas antes, quando tínhamos o André Taíde como mandador no grupo e ele ia-se embora, ele lançou desafios que ensinava alguém a mandar, mas ninguém quis, vergonha, exatamente. E eu numa brincadeira levantei a mão e disse, olha, eu posso aprender, mas só quero chamarritas. Sim, sim. E a partir daí, sim, ele ensinou uma chamarrita de quadro, torreão, e depois disse, olha, vou aprender mais umas e lá vou atrás do seu Gil agora. Está bem. Ok, Eldina, daqui a 10 anos marcamos encontro para comemorar os 40 anos do grupo, está certo? Sim, senhor, marcamos, sim, senhor. Obrigada. Senhora Gisélia Alves, hoje estamos a comemorar 30 anos do grupo Folclore de Rosais. Senhora há quantos anos participa neste grupo? Há cerca de 18 anos. 18 anos. Sim, sim. Como é que foi a entrada para este grupo? Eu, portanto, comecei a acompanhar a minha filha que era, que tocava bandolim e era muito pequena, portanto, tinha cerca de 9 anos, 8, 9 anos, e eu comecei a acompanhá-la nas saídas quando íamos para fora da terra. Sim, sim. E depois fui convidada para entrar para o grupo e assim estou lá, estou aqui há cerca de 18 anos. E quando entrou já sabia bailos de rodas e chamarritas ou teve que, como é que isso foi? Eu sabia, portanto, à moda antiga, portanto, à moda regional, vamos lá ver, mas depois tive que aprender os passos que o Folclore dá, que são diferentes. São diferentes. Sim, sim. Sim. Isto, para si, o dia de ensaio é um dia de chatice, ter que sair de casa ou gosta de vir? Não, gosto muito de vir e gosto muito de vir, por isso ainda estou cá, porque já há muitos anos e vêm as noites de inverno com frio e chuva e eu estou sempre a modo de caminhar no dia do ensaio, geralmente é à segunda-feira. Está bem. Senhora Giselle, muito obrigado e que daqui a 10 anos a gente esteja aqui a comemorar os 40 anos do grupo Folclore dos Rosais. Obrigada e uma boa noite. Senhor Ilir, hoje comemora-se 30 anos do grupo Folclore dos Rosais, o senhor foi um dos fundadores, é assim? É verdade, sim, senhor. Há 30 anos como é que foi? Há 30 anos foi o seguinte, eu e o meu cunhado e um outro senhor que já lá vão, estamos um dia no café dele e começámos a falar nisso, mas o nosso problema não era arranjar pessoal, o nosso problema era extremoentes, mas como a gente tinha uma vontade boa de fazer isso e fomos arranjar, tínhamos 4 extremoentes, só 4 extremoentes e então formámos o grupo e tudo com pessoas já de uma certa idade, pessoas responsáveis, com 30 e 40 anos, tudo pessoas que já sabiam balhar, mas o Folclore é muito diferente de um balho original numa sociedade. O senhor quando entrou nisso já sabia de balhos lá? Já mandava umas chamarritas, mandava já umas balhinhas. Isso era feito nas matanças? Exatamente, nas matanças e mesmo na sociedade já fazia isso. E então formámos o grupo com pessoas responsáveis e era uma coisa muito engraçada porque todas as pessoas tinham uma vontade enorme para levantar aquele grupo e marcava-se uma hora para o ensaio e ninguém falhava e se algum nem podia por uma razão qualquer da sua vida avisava, olha a minha avó para esta razão e àquela hora estava toda a gente ali e assim se formou o grupo e... Qual era a sua função no grupo? O senhor era tocador, cantador? Eu era o mandador. Mandador. Eu era o mandador. Sim. E tive, nasci a volta de 20 anos. Não foi que chegou bem aos 20. Nasci agora bem, precisava bem a idade, eu tenho-se marcado, mas agora de momento não me lembro. Sim. E foi um... aquilo foi... aquilo era uma família, aquilo era uma família, aquilo... pessoas que se davam bem umas com as outras e sabiam já bailar, mas havia aquelas regras que é o virar certinho, rolar certinho... Isso é ter ido com a tipa para os mais jovens e tudo. É, é, e depois começámos então, já levaram, já levaram os meus filhos, já outros levaram também os seus filhos, começaram a aprender a tocar o bambolinho, outros violaram e dali se fez então um grupo, já dali a dois ou três anos se fez um grupo... O senhor, entretanto, foi andando e por razões pessoais, entretanto, sim. É, pois, também, é, também, é, pá, eu adueci, também tive um problema, a minha mulher também teve e pronto, acabámos por deixar. Sim, mas continuo a sentir isso no interior. Ah, como só é agora... O senhor hoje foi convidado inesperadamente para... para mandar um baile e mandou como se fosse ontem. Ah, pois, já sabe, é a pilha como o futebol, tem-se ensaiar, tem-se treinar. Sim, mas também é como quem anda a bicicleta, nunca te esquece. É, é, é verdade, mas uma coisa que ele queria dizer é que o grupo foi umas pessoas que trabalhavam, tinham gosto. Sim. O senhor estava a dizer, o senhor estava a dizer indiretamente que trinta anos depois não há tanto empenho como havia. Não há, não, nem há respeito, ali havia respeito. Sim. Tinha pessoa mais velha do que eu, mas eu dizia, agora é para ensaiar, é para ensaiar. Mas às vezes havia aquela pessoa que estava atrás de mim a falar com a mulher ou com um amigo ou coisa e eu dizia aos tocadores, vocês parem, fazem favor. Eu esperava isso, vocês conversam, quando a cada ano conversa a gente ensaia. E pronto, se aquilo é afinal. Claro, claro. Sr. Ilívio, muito obrigado. Nada, senhor. Viste ir daqui a dez anos, a gente está a estar aqui para os quarenta anos. Oh, não, era bom, era bom. Vamos lá, é. Obrigado, Sr. Ilívio. De nada. Hoje estamos a comemorar trinta anos do Grupo Folclore dos Rosais. O senhor quando é que entrou para este grupo? Há cerca de dez anos, mais ou menos, não tenho assim bem presente o dia, mas há cerca de dez anos. Há cerca de dez anos. O que é que o trouxe para cá? Foi convidado, como é que aconteceu? Andava a mulher, já aí, e os filhos, entretanto o Presidente disse que estavam com falta de pessoal, tinham mulheres, mas não tinham homens, e lá me convenceu a entrar também. E já sabia dos bailos regionais, bailos de rodas e chamarritas, os exteriores, ou isso foi uma novidade para si? Só de vista. Sim. Nunca participaram, nunca tinha participado. Sim. Só havia, acompanhava-os aí, mas era sem atuar. Sim. E depois lá um dia… Até o Presidente lá tinha falta de elementos, lá conversou comigo se eu queria, e lá me convenceu. Há quem diz, de pessoas sobretudo que andam nestes grupos, que isto é uma espécie de segunda família. O senhor concorda com isso ou não? Em parte é, não é? Sim. Como a gente passa aqui muito tempo, não é? Nos ensaios, a tuas vezes mais nos ensaios, não é? E acaba por ir, não é? Aumentando a amizade, não é? Apesar de já conhecermos o pessoal todo, mas não há aquela ligação assim por fora como há depois aqui. Portanto, vamos combinar daqui a 10 anos, nós falamos outra vez e comemoramos os 40 anos do grupo. Está combinado? Deus queira que sim, que a gente cá esteja todos. Estamos todos. Sim. Ok. Felicidades para si e para o grupo. Obrigado. Igualmente. Laureano Ávila, hoje estamos a comemorar 30 anos do Grupo Folklore dos Rosais. Sim, sim. O meu amigo quando é que entrou para este grupo? Mais ou menos há 4 anos atrás. Sim, há 4 anos. 4 anos. Sim. Como é que foi a entrada disto? Como é que surgiu? A entrada disto surgiu através da marcha que a gente fez. Fomos convidados para entrar. Fizeram uma marcha para a Semana Cultural. Exatamente. E depois através desta marcha o Sr. Gil abordou-me a minha mulher para a gente entrar e experimentar através da... E foi através daí que... Sim. Que damos... Tu já... Tu e neste caso a tua espada, vocês já iam a bairros regionais? Não? Não. Nada. A gente nem sequer ligava a isso. A verdade era... Então aprenderam de novo, digamos assim. Aprendemos mais ou menos em 4 meses. Sim. Ou seja, no inverno. Sim. Aprendemos as músicas todas no inverno. E se participam é evidente porque gostam. Exatamente. Senão a gente já tinha de ir embora. O dia... Vocês trabalham os dois, como é óbvio. Exatamente. O dia de ensaio é uma chatice? Não. No dia de ensaio a gente tenta mais ou menos chegar à hora. Isto é um compromisso. Quem se mete nas coisas... Epá... Eu penso desta maneira. Quem se mete ou mete-se para trabalhar ou então não se metem. Ou seja, tu tens o sentido da responsabilidade. Ou está-se ou não. Ou é ou não é. Sim. Se não for... A gente se não vai isto a peito não... Não chegamos com isto à frente. Sim. Digamos que levam isto divertidamente mas a sério. É sério. É. Isto é para ser a sério. Se não for... Se não for para brincar não vale a pena a gente vir para aqui. Isto é uma tradição muito antiga e isto é um... Um respeito enorme. Sim. E é uma responsabilidade que vocês têm. Muito grande. Há quem diz que, dando estas coisas, já há mais anos, por exemplo, tu... Dizem que isto que é uma espécie de uma família. Tu concordas com essa expressão? Sim. Isto é tudo uma família. Nós todos damos-nos bem entre uns e outros que é mesmo assim. Isto depois a gente começa a conhecer uns e outros e... Sim. É uma família praticamente. Isso é verdade. Não... Não discordo disto. Não. Não discordo. Está bem. Ó Loriano, podemos então combinar daqui a 10 anos. Falámos outra vez e comemorámos os 40 anos do Folklore. Espero bem que sim. Se não houver nada por contrário vai ser. Está bem. Ok. Felicidades para ti e para o grupo. Ok. Obrigado nós. Obrigado. Lino Freitas. Lino Freitas, hoje comemorámos o 30º Aniversário do Grupo Folklore dos Rosais, portanto são 30 anos. O meu amigo quando é que entrou para este grupo? Ora entrei para este grupo no ano 2000, portanto já lá vão 21 anos. 21 anos. E como é que o meu amigo veio cá parar digamos assim? Eles convidaram a minha esposa que já tinha feito parte do grupo do Folklore do Norte Pequeno e pronto fui para Arrasto para não ficar em casa também fui para ver se tinha jeito. Como é que é? Tu tinhas alguma experiência de Bairros Rodas e Chamarritas aí para as sociedades ou começaste de novo? Comecei de novo e ainda tenho ouvido para a música e segundo diz a minha esposa tenho dois peixes de chumbo. Mas pronto, devagarinho de lá consegui alguma coisa. Durante estes 20 anos portanto tens tempo para analisar isto. Tem sido mais difícil manter o grupo com esta malta jovem ou como é que é? Tem porque já se teve muita malta jovem aqui e até já se teve uma direção de malta jovem. Mas o pessoal, pronto, os jovens saem para estudar vão para a Universidade e ainda regressam e depois é mais complicado convencer-lhes a vir para o Folklore. Dia de ensaio é um dia de chatice ter que sair de casa ou não? Não, é um dia de alegria, eu convivo, vamos ver os nossos amigos outra vez. É sempre bom, é uma alegria sempre. Há uma coisa que corre entre as pessoas que fazem parte de grupos deste género que é encaram isto de vez em quando como uma segunda família. Tu pensas assim? Sim, sim. Alguns de nós estamos aqui há 20 tal anos. Como têm todas as famílias há vezes há uns arrufos. Mas pronto, isto resolve-se e na semana a seguir no ensaio está tudo bem. É exatamente como uma família. Está ali, Cláudio. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos combinar daqui 10 anos. Vimos cá e faço também entrevista e comemoramos os 40 anos do grupo. Pode ser? Pode ser. É sinal que estamos vivos. Se não for... Até pode ser num grupo de veteranos de Folklore com a Má. Mas é sinal que estamos vivos. Era uma boa ideia. Ok. Olino, obrigado e felicidade. Obrigado. Obrigado. Hoje comemoramos 30 anos do grupo Folklore dos Rosais. Tu há quantos anos entraste neste grupo? Há cerca de 14 anos que faço parte do grupo. Como é que foi para entrar para aqui? Convito? Ou como é que isso aconteceu? Foi os meus amigos mais chegados da altura. O antigo mandador anterior, neste caso o André Taíde. O Marcelo Maciel também. Começaram a dizer para vir para o Folklore. Estávamos entre amigos. Sim. Passaram-nos mais um pouco juntos. Sim. E foi dessa maneira. Mas também tenho... Os meus pais já pertenceram ao grupo também. E também me incentivaram. E é uma coisa que eu gosto de estar aqui. Sim. Tu és um bom músico na filha harmónica. É a sua prova disso. Tens uma boa voz no grupo coral. E tu no caso do grupo Folklore és voz neste caso também. Exatamente. Portanto não vale a estagem nas fotos. Não, não. Sempre há 14 anos para cá. Sempre na parte de... Na parte focal. Uhum. O... Há quem diz que, quando é nestas coisas, às vezes, quando é uma coisa que desabafam, que isto que é uma espécie de segunda família. É? Exatamente. É... Digamos que é bom fugir-lhe também um bocadinho das rotinas do trabalho. E pronto. E passamos aqui um bocadinho em amizade uns com os outros. E é bom. É bom. Eu vou fazer um contrato contigo, como fiz com os outros. É daqui a 10 anos. Vimos cá falar os dois e comemoramos os 40 anos do grupo. Esperemos que sim. Esperemos que sim. Senão estamos os dois vivos e o grupo está ativo. E o grupo está ativo. Exatamente. Marinho, como tu és conhecido, vou-te chamar Marinho. Tu és Marinho. Marinho. Felicidades para ti e para o grupo. Ok. Muito obrigado então. Boa noite. Obrigado. Marília Freitas. Hoje, o grupo Folklore dos Rosais faz 30 anos. A Marília há quantos anos participa neste grupo? Faz agora em setembro 21 anos. Ah, já há uns dias. Já há duas décadas. Eu faço três e já há duas décadas que eu faço parte. Exatamente. Como é que isto começou? Tu és natural daqui agora, mas já estás cá há muitos anos. Como é que isso começou? A entrada para o grupo? Começou, foram à minha casa, fazer um convite. Penso que me viram aí bailar a andar alguns bailes de roda ou coisa do género. Então, como eu já tinha feito parte do meu grupo Folklore do Norte Pequeno na década de 80, pronto já era uma coisa que eu gostava e claro que aceitei de bom grado vir para o grupo e dar a minha pequena ajuda. Sim, então não foi para ti uma novidade aprender modas? Portanto, tu já sabias mais ou menos o que era o Folklore? Sim, sim, já sabia mais ou menos o que era o Folklore. Claro que existem determinadas passagens, até há algumas modas que a forma de bailar é um bocadinho diferente, mas depois de uma pessoa já saber o passo, que é a coisa mais importante que é acertar o passo, eu acho que depois entra na outra parte que é aprender as passagens, que é relativamente fácil. Sim, nós temos estado em pandemia, mas a pandemia à parte, antes isto, existe entusiasmo ou vem decaindo o entusiasmo pelo Folklore? Por parte da população, neste caso para quem participa? É sim, tem épocas. Tem épocas. Tem épocas. Há aqui um grupo de pessoas que mantém isto vivo, que já estão aqui há algum tempo. Que são o pilar disto. Que eu considero que são o pilar disto. Dos quais tu fazes parte. Não, eu não ia dizer isso. Prontos, que mantém o grupo e a verdade é que quase todos os anos estamos a ensaiar gente nova. Sim. O que é uma dificuldade para o grupo, porque se mantivéssemos os mesmos pares a bailar, as mesmas pessoas a tocar, claro que o grupo apresentava, apresentar-se-ia muito melhor. Sim, melhor sintonia. Exatamente, claro. Prontos, as pessoas começam de novo, ficam nervosas. Sim, sim. Prontos, têm as suas dificuldades, como nós que também estamos há muitos anos e ainda temos as nossas dificuldades. Mas pronto, já vai-se mantendo e ainda bem que há pessoas que têm vontade de vir aprender. Tens a vontade. O dia de ensaio é um dia chato porque, ah lá, temos que ir para o ensaio e eu pratico como é que é? É uma boa terapia ou não? Não, para mim é uma muito boa terapia. Quer dizer, às vezes até eu estou em casa e penso que é chato vir. Sim. Mas depois como estou aqui sinto-me muito bem e acho que vale-me muito a pena. Sim. Há quem diz, quem anda nesses folclores, de vez em quando usa a expressão, ah aquilo é uma segunda família, mais ou menos isso. Não, e é verdade, é verdade, é uma segunda família, fazemos grandes amigos. Sim. E efetivamente… Tem altos que baixos, mas tem mais altos que baixos. Mais altos que baixos. Com certeza se eu fizer um balanço é muito… a balança pesa muito positiva. Está bem. E já combinei com outros colegas teus do grupo que daqui a 10 anos a gente fala outra vez e fizemos uma entrevista sobre os 40 anos. Fiquei combinado. Certíssimo, combinadíssimo. Ok. Marília, muito obrigado, muito sucesso para ti e para o grupo já agora. Obrigada, muito obrigada. Ok, obrigado. Pedro Nunes, hoje o Grupo Folclórico Rosais faz 30 anos. Tu quando é que entraste para este grupo? Há 30 anos. Ou seja, tu és fundador? Sou. És um dos fundadores? Sou um dos fundadores. Sim. Que idade tinhas? 16 anos. 16 anos. Como é que foi na altura? Como é que isso aconteceu? Meus pais foram convidados a participar no Folclore, começaram a vir os ensaios, comecei a vir com eles, comecei a aprender a tocar violão, comecei a tocar e depois na altura que a gente saímos era o único a tocar violão. Sim. Tinha aprendido há pouco tempo, mas era o único a tocar violão. Sim. E depois, tu, portanto, nunca foste mandador, é sempre a tua, sempre, neste caso, músico? Sim, sempre músico. Sim. O Grupo Folclórico é uma coisa que para ti, ou seja, sei que estiveste algum tempo fora, por razões lá da tua vida, mas é uma coisa que te sentes bem a participar? Sim. Daquelas coisas que a gente, quando não está, lá fora quando ouve, sente, e sendo um dos fundadores, sente-se de outra maneira. Sim. Sempre houve alguém que aguentou aquilo. Sim. Porque durante estes 30 anos o Grupo Folclórico nunca teve fechado, como se diz. Não. Não. Sempre foi mudando... Sim. Foi mudando a direção, obviamente. Sim. Mas nunca teve fechado. Sim. Há quem diz, quando anda nestas coisas, que isto é uma espécie de segunda família. O que é que tu achas disso? É. É? É. Principalmente o Grupo que a gente anda há 30 anos. Sim. O primeiro Grupo que saiu aquilo era uma família. Sim. Era mesmo uma família. Achas que na altura, e tu tens de idade para dizer isso porque tu és fundador, havia mais entusiasmo que há hoje? Havia. Havia? Também havia mais respeito, se calhar. Sim. A parte dos ensaios e tudo. Havia aquele respeito e depois havia tempo para ensaiar em condições e tempo para brincadeira. Sim. Ou seja, ensaiava-se a sério. É. Ensaiava-se a sério, um bocadinho ensaiar a sério, depois virava-se para a brincadeira, conversar uns com os outros e tudo. Mas para já mesmo havia muito, muito que era mesmo família. Sim. E além disso eram outros tempos também. Em saídas para fora, em convívos e tudo, não era como é hoje em dia. Sim, sim. Havia muito menos. Sim, sim. Podem assim acertar. Mas pronto, na altura era, assim também se calhar, devido à altura que era, 30 anos atrás era totalmente diferente. Sim, sim. Não havia computadores, não havia nada disso. Sim, sim. Não havia tanto entretenimento. Não. Nem mobilidade. Daqui a Caleta era muito longe, agora é logo ali. Sim. Havia seguido lá, o ensaio, olha, vamos pular uns sentinhos, saiava um bocadinho, depois falava-se e ria-se, brincava-se. Sim, sim. Mas era uma família. Está bem. Era um convívio de família. Pedro, combinamos, já combinei isto com outros que entrevistei, daqui a 10 anos o entreviste e a gente que mora os 40 aqui do grupo. Espero que sim. É, sinal que estamos vivos os dois. É, sinal que estamos vivos os dois e oxalá que seja no grupo. No grupo. Eu gosto de estar cá. Sim, senhor. Obrigado, Pedro. Um sucesso. Obrigado. Ei!